LALALALA, 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 LALALALA E aí pessoal, suaves de todos, muito bem-vindos a mais um vídeo E pra você que não me conhece, eu sou o XNATAN E gente, hoje eu não tô sozinho, eu tô com o meu amigo COD Oi NATAN, eu acho que o tubarão pode Exatamente, hoje estamos aqui pra jogar o minigame muito fera do Roblox Que é o minigame Tente Escapar do Super Tubarão E vamos ver quem vai ser o tubarão Ah, COD, eu sou o tubarão Ah não, 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 não Foi só começar a gravar gente, eu comecei a gravar agora E o COD já vai ser o tubarão E aqui eu posso escolher os meus barcos Eu tenho esse do patinho feio, eu tenho esse que é mais bonito E eu tenho esse, acho que eu vou escolher esse aqui, é bem bonitão mesmo Ô COD, você vai se ver comigo, cara, você vai se ver comigo Vai se eu vou te morder Não, 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 não Gente, esse minigame aqui é muito fera mesmo E eu já tô com a minha bazuca preparada Pode vir, pode vir Vem, vem Vai começar Ó, eu nunca dirigi esse barco Nossa, ele é muito ruim Ah, eu devia ter pego um barco melhor Mas não tem problema, não tem problema Importante é Ó, ó, ó o COD saindo da jaula Ó, meu Deus, que medo, que medinho, que medinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá COD, cadê você? Eu tô vendo ele ali Nossa, nossa, vem cá, vem cá, vem cá Eu tô vendo ele ali Nossa, se eu morrer agora eu vou chorar Vem, CODzinho Ó, pra que tu tá jogando pra primeira vez, né Tu vai ver uns pontos vermelhos no mapa E os pontos vermelhos é justamente as pessoas, entendeu? Hum, hum, vou saber Então, toma cuidado, cadê ele? Vamos procurar ele, eu não tô achando ele CODzinho, cadê você? Eu vou até aumentar um pouco aqui A música aqui tá um pouco baixa, pronto Agora foi ele Olha ali, olha ali Calma, calma, eu preciso achar ele Eu preciso achar ele Já foi a primeira vítima Olha ali, toma Ai, não deu, não deu Calma Toma Recarrega a arma, recarrega a bazuca Recarreguei Cadê, cadê ele? Ó, ó, ó Não, não, COD Não, COD Não, COD Ele vai embaixo de mim Não, 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 não Corre, corre, corre Corre, corre, corre Não, 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 não Tubarão, tubarão, tubarão Não, 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 não Meu Deus, ele tá atrás de mim Não, CODzinho Boa? Toma na cabeça Ai, 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 ai Eu bati em alguma coisa Bati em... Vou mudar meu alvo então Ah, vou, 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 vou Eu vou pro barco De outra pessoa Ô, amigo, eu quero ir pro seu barco Por favor, por favor E agora, o que eu faço? Cadê? Agora é melhor você correr Cadê, louco? Eu vou te fazer essa voz Eu tô com medo, cara Ô, amigo Que voz Amigo, amigo, amigo Eu sou o tubarão COD Aqui, eu aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Por favor, por favor Quer ver? Ó, aqui tem uma vítima top, hein Não Ai, meu Deus Ainda bem que ele não tá aqui Meu Deus, eu queria pegar carona Naquele barco Mas ele não deixou eu subir No barco dele Ah, que triste Tá, então vamos voltar pro nosso barco mesmo E vamos Nadar aqui Nadar não Velejar Porque o certo é velejar com o barco Então vamos embora Nossa, o COD tá fazendo a maior destruição do mundo E esse tubarão é muito assustador, gente Se eu for o tubarão nesse vídeo Vocês vão ver Que a câmera do tubarão É muito assustadora Muito assustadora Dá muito medo Cadê você, Nathan? Ah, não sei Eu sei que você tem pouco tempo pra me achar Ó, essa é a melhor estratégia A gente tem a melhor estratégia É fugir do tubarão Mas eu tô vendo ele ali Eu tô vendo ele ali Você tá me vendo, hein? Não, não tô vendo, não Cadê você? Oxi Eu vou te encontrar, Nathan Vou dar carona pra aquele cara ali Vem, sobe aqui, amigo Sobe aqui, amigo Vem, vem, sobe aqui Sobe aqui, cuida Isso, isso, isso Acho que já sei onde você tá, hein Isso, isso, isso Subiu, subiu, subiu Boa, boa, boa Vamos embora Vamos atrair esse tubarão feião Feião, é? Vamos ver quem é feião daqui a pouco Ô, Cody Dá cara, é, mano Cadê ele? Ele tá aqui Ele tá aqui, certeza Cadê? Você tá dentro da água, Cody? Eu tô dentro da água Procurando a galeria Pra Moidei Ai, meu Deus Eu tô vendo que ele tá embaixo de mim Calma, deixa eu ver se eu consigo ver Não, não tem Não tem ninguém embaixo de mim, não Cadê o Cody? Cadê você? Meu Deus Anjo do céu Cadê ele? Aqui tem muitos barcos Por quê? Só que tá todos destruídos Peraí, eu vou ajudar aquele cara ali Eu vou ajudar aquele cara ali E Cody Peça uma notícia Você só tem 50 segundos É melhor você sair muito rápido, cara Mas falta quantas pessoas aqui ainda? Faltam Eu O meu amigo E o meu outro amigo Três pessoas Três pessoas E estamos todos no mesmo barco Olha ele ali Olha ele ali Dá uma bazuca nele Dá uma bazuca nele Vai, 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 vai Vamos, vamos, vamos Não Bazuca nele, bazuca nele Ai, meu Deus Ele entrou dentro do bar Isso aí não vale, hein Isso aí é hack, hein Ah, não Ah, não Me acertaram aqui Foi você, né Claro que foi Claro que foi Foi meu barco Cadê ele? Ai Ficar parado é uma péssima ideia Ali teve esposo Ih, faltam 8 segundos Do só Aqui Ai, ai Meu barco Caraca, o Kondi O Kondi explodiu meu barco Caramba Sabia que eu ia te pegar Ali, ali Toma, Kondi Nossa, acabou o tempo Quem ganhou? A gente ganhou A gente ganhou Porque a gente conseguiu sobreviver Então foi isso aí A gente conseguiu sobreviver A primeira partida Vamos pra próxima Droga Por questões de segundo Eu não mordi você Eu consegui explodir seu barco Pelo menos Foi por muito, muito pouco Beleza, Kondi Você quer nadar Ou você quer tacar bomba No tubarão? Ah, eu quero Sair tacando bomba Em todo mundo Ah, então beleza Então eu vou te convidar E tu entra aqui comigo Beleza? Ó, convidei Vê aí se chega um convite Juntos Beleza Beleza Vamos nesse barco daqui Beleza? Tá bom Opa Eu esqueci Eu já não sou mais tubarão E aí Não precisa ser mais tubarão Agora é o code normalzão E eu tenho uma bazucona aqui Vamos simbora E aí, Nathan? Tô aqui Tô tido com você aqui Agora trabalha em equipe Tranquilo? Tranquilo Eu não tenho que ficar sentado Eu quero ficar sentado não É, tem que ficar sentado Infelizmente Ou tu pode subir Em cima do barco Tem como também Não, eu quero ficar em cima do barco Tu pode ficar aqui Tu vem Tu vem E sobe Aqui, ó Aqui onde eu tô Aqui onde eu tô Em cima Isso Aí tu pode sentar aí Eu acho Vê se tu consegue sentar aí Como que senta? É, eu acho que é Botando o E Iê, deixa eu ver aqui Ih, sentou não É, não deu certo não Mas vê se vai cair Vê se vai cair É, caiu Eu caio pra dentro Volta, volta, volta Cadê você, coldezinho? Tá aqui, ó Ah, meu Deus A gente tá vindo Nathan, Nathan Não, não vai não Não, não vai não Fique tranquilo O que foi isso? Que susto Onde tá o tubarão? Vai, vamos achar Senta aí, senta aí Coldez, vamos atrás do tubarão E já sabe o que tem que fazer Quando a gente contra ele, beleza? Vamos ganhar essa partida Vamos, vamos, vamos Ó, vou dar um tiro Na cabeça dele Exatamente Nossa, o tubarão É muito assustador Caramba Cadê-lo? Tubarão Cadê você, tubarãozinho? Nossa, nossa Ele vai se ver com a gente Ele vai se ver com a gente Gente Olha ele ali Olha ele ali Olha ele ali Olha ele ali Se prepara Se prepara Ah, entrou dentro da água Não mereço Não mereço Olha ele ali, olha ele ali Tubarãozinho Cadê você Calma Ó, tiraram no tubarão Sim, sim Ele tá perdendo vida, né? Calma Calminha, calminha Ó, ele tá pra lá Ele tá pra lá, ó Do outro lado, do outro lado Nossa, calma Eu vou chegar Eu tô vendo um círculo ali Ó, tá vendo a nadadeira dele ali? Aonde? Aqui, aqui A nossa frente Pra frente? Aham Ah, tá ali, ó Tá ali, tá ali, tá ali Vai, vai, vai Senta aí Isso Vai, vai, vai Vamos, vamos É agora ou não? É agora ou não? É, não Vai ser nuke, então Olha essa música Que terror Cadê? Ele tá por aqui Ó, ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Embaixo da gente Cadê? Eu tô vendo ele não Eu também só tô Olha ele ali Olha ele ali Vai, vai, vai Vamos, vamos Acerta a bala nele Acerta a bala nele Vai, recarrega Essa arma aqui minha É muito ruim Sobe aqui, sobe aqui, manito Sobe aqui Vem, manito Sobe, sobe, sobe Manito Isso, isso, isso Boa, boa, boa Agora somos dois, três Contra do barão Vamos Vamos embora Vamos embora Vamos embora Meu Deus O nosso barco foi todo explodindo Não, não Agora Agora é cada um Por si Cadê, cadê, cadê ele? Eu tô preso do barco Aperta aí Ai, consegui isso aí Isso Cadê ele? Ele tá quase morrendo Ele tá quase morrendo Vai, que a gente vai conseguir matar ele Vai, que a gente vai conseguir matar ele Vamos embora Vamos embora Ai, ai Cadê ele? Cadê ele? Eu vou morrer afogado Ai, consegui sair da mão Boa, boa Tá todos os barcos todos explodidos É, agora já era Agora só tem É A gente mesmo A gente precisa nadar E conseguir acertar ele Mas eu não tô vendo ele Eu tô aqui dentro de um barco Quebrado Junto com um manito aqui, ó Oh, oh Ai, não, não Eu girava com aquilo ali no tubarão Oh, eu tô vendo você ali Tô vendo você ali Neto Boa, boa, boa Cadê ele? Por que que ele tá se escondendo? Ah, certeza que ele tá morrendo de medo Ele tá Ah, porque aqui é o Code e o X, né? É isso mesmo Mas eu queria saber mesmo Onde é que ele tá? Falta tão pouco pra ele morrer Ah, não Mas também falta pouco tempo Pra gente acabar de sobreviver É, é verdade, é verdade É verdade Caramba, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tubarãozinho feio Cadê você? Cadê tu? Ele tá com medinho Ele não aparece Ó, tem um barco Ali Ele tá ali na frente Caramba, ele tá muito longe Longe? Muito longe Muito longe Já onde tem uma ilhazinha com dois coqueiros Ele tá lá Ah, então menos mal Porque aí é só ficar aqui onde eu tô Que eu não vou me alcançar É, só ficar esperando É, só ficar esperando Mas eu não consigo esperar, cara É, já era, já era Ganhamos Isso, Bramengo Ganhamos Nossa, eu tô com sorte hoje A segunda do dia já, velho Que isso Tô bem, tô bem Tá aí Vamos pra terceira então, Natanzinho Vamos pra terceira e última partida Voltamos aqui E eu vou mandar o convite de novo Aceita aí, Cody Aceita aí Vou aceitar aqui Ó, ó Tô junto agora Ai, aqui é o bonde do barco dourado Tá com quantos dentes de tubarão? Eu tô com 77 Ah, quando tu completar 100 Tu vai poder comprar uma bazuca muito massa, velho Ô, louco Então eu quero completar 100 nesta partida Então vamos lá A gente precisa ganhar A gente precisa ganhar Eu tenho ela Olha só É muito incrível essa bazuca Ô, ô, ô Que isso, que isso, que isso? Ai, começou a ter O tubarão já nasceu sem vida? Como assim? Ah, menos mal Assim a gente consegue ganhar mais rápido Melhor pra gente Melhor pra gente Olha essa skin de tubarão Que louca Eu tô comendo Eu tô vendo a Lívia Deixa eu ficar aí dentro Deixa eu ficar aí dentro Que eu tô comendo Ai, calma Entra aí Não, não, não Não, não Não, não Não, não Tubarão Tubarão Toma Toma Recarrega Recarrega Toma Toma, tubarão Toma, tubarão Toma, tubarão Não Eu virei por aí Não, não virei por aí ainda não Não, não virei por aí ainda não Calma, recarrega Toma Natanzinho está vivo Está vivo Natanzinho Toma, calma Eu vou conseguir Eu vou conseguir anotar ele Toma Não Eu virei por aí Você tá vivo Você tá vivo Eu tô vivo Mas tô fugindo aquele meu dólar Eu vou te pesquisar Já era pra me fazer bem Nossa, mas essa skin de tubarão É muito louca, né Cara Essa é muito opel mesmo Então é isso, gente Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Se você não me segue no Instagram Segue Tá tudo aí na descrição Tem Instagram Tem TikTok Tem Koi Tem tudo Se você também não conhece o canal do Cody Acessa Que é um canal muito bonito Muito legal Dá um tchauzinho, Cody Tchau, galera E a próxima vez que eu for tubarão Eu vou morder de montão Não vai não Mas tudo bem Aquele beijinho pras meninas Um abraço pros meninos Ou um beijinho pros meninos Um abraço pras meninas Valeu Tchau E tchau 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 Tchau